De 1º de julho a 2 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal realiza nas rodovias federais do país a Operação Férias. No Piauí, mais de 200 policiais rodoviários estão em campo fiscalizando e orientando motoristas que trafegam nas BRs que cortam o Estado. Para a Operação Férias, a Polícia Rodoviária Federal realizou o mapeamento dos locais onde há altos índices de ocorrências. E são nesses trechos que a PRF está intensificando as fiscalizações. A PRF tem um sistema de monitoramento e um sistema de gerenciamento que é o chamado CIGER. Esse sistema a gente consegue dados estatísticos dos locais onde ocorrem mais acidentes, a gravidade dos acidentes, a quantidade de vítimas, de feridos, de mortos. E a gente faz o planejamento em cima desses dados estatísticos. Todo o nosso planejamento foi focado nesse sentido de colocar os nossos 220 policiais rodoviários federais, distribuídos em 40 viaturas, em pontos estratégicos para inibir e tentar evitar esses acidentes a cor. Principalmente nos trechos urbanos aqui da capital. Nos trechos do 0 ao 10, da 316 e no trecho do 343 ao 351, da 343. O objetivo da operação é diminuir os acidentes nas BRs 343 e 316. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na segunda quinzena do mês de julho, é esperado um fluxo maior de veículos, principalmente na 343 que liga Teresim na região norte do estado. Por isso, e para garantir uma viagem tranquila, vale relembrar algumas orientações. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que o condutor, ao adentrar na rodovia, ele cumpra toda a legislação de trânsito. E principalmente não beber, não exceder a velocidade e jamais fazer ultrapassar em faixa contínua. Nós disponibilizamos aí cinco radares para serem distribuídos ao longo das rodovias, juntamente com dez motociclistas e eles vão estar ao longo da rodovia fazendo o patrulhamento e a fiscalização policial.